Como descobrir a sua principal inteligência? Como desenvolver uma habilidade específica? Que características você observa numa pessoa para concluir essa é inteligente? E o que você enxerga em outra pessoa para comparar e dizer essa... hum, não é tão inteligente? Testes de quociente de inteligência, o famoso QI, realmente funcionam? As crianças de hoje estariam propensas a, cientificamente, serem menos inteligentes que as gerações anteriores? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e nesse episódio eu conto com a doutora em Psicologia e professora da UFO, Camila Turati Pessoa. A gente vai discutir os tipos de inteligência ou inteligências múltiplas, uma teoria dos anos 80 que, para muita gente, continua fazendo bastante sentido. É também a Camila quem responde as perguntas que os ouvintes mandaram para a gente pelo Instagram da UFO e pelo WhatsApp do Ciência ao Pé do Ouvido. Aliás, se você nunca mandou um áudio, anota aí 9966-2021. O DDD é 34, tá? 9966-2021. Nesse número você consegue mandar a sua dúvida, a sua sugestão, tudo o que você quiser sobre temas que a gente debate aqui ou que a gente possa futuramente abordar. Na descrição desse episódio, você já sabe, tem os minutos de cada momento do programa. Começa agora a edição de maio, do Ciência ao Pé do Ouvido. Doutora em Psicologia e professora na Faculdade de Educação da UFO, atuando em desenvolvimento humano, processos educativos, psicologia do ensino e da aprendizagem. Camila Turati Pessoa, bem-vinda ao podcast. Obrigada. Camila, esse episódio é sobre tipos de inteligência, né? Eu acho que o nosso ponto de partida pode ser primeiro justamente a inteligência em si. Existe uma definição científica pra ela? Olha, existe sim, né? Na verdade, quando a gente fala da área da psicologia, a gente tem que entender que existem diferentes perspectivas que vão estudar como o ser humano se forma, como a gente chega a ser, como a gente é hoje. Acho que uma das primeiras definições que eu te dou é que não existe uma definição única, né, de inteligência. Vai partir, de fato, de diferentes perspectivas, né? Mas, de uma maneira geral, ela pode ser compreendida como a capacidade do sujeito, né, de vivenciar, né, resolver os problemas do seu dia a dia, de, de fato, configurar a partir da sua experiência a sua atuação na realidade, né? Mas essa é uma definição bastante ampla e que pode, inclusive, ser refutada por outras perspectivas. Existe uma teoria cunhada pelo cientista Howard Gardner nos anos 80, que é a teoria das inteligências múltiplas. Existiriam, então, pelo menos nove tipos de inteligência e todo mundo teria, no mínimo, uma delas. Inteligência lógico-matemática, inteligência espacial, linguística, musical, corporal, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial. Isso era o que se sabia, então, nos anos 80, né? Hoje a ciência avançou nesse sentido. Existem ainda outras inteligências ou críticas sobre as possibilidades serem limitadas a essas que eu acabei de mencionar? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque, antes da gente pensar a respeito da ciência, talvez um pouco de uma forma que, quanto mais se avança no tempo, né? Talvez as outras teorias anteriores sejam completamente refutadas. Na verdade, não é assim que funciona. Se a gente for pensar a teoria das inteligências múltiplas, configura-se ali, talvez, um pouco mais próximo da nossa contemporaneidade, o que não quer dizer que ela dá conta, né? Ou que ela, de uma maneira ou de outra, ela supera todas as outras teorias já existentes. O ponto de vista que eu trago aqui é que, toda vez que a gente vai analisar uma teoria e uma perspectiva e a respeito do que ela está falando, é importante que a gente se baseie a partir de qual lugar ela fala, né? Então, se a gente for pensar bem, essa ideia de dividir o nosso pensamento, a nossa inteligência, o nosso jeito de funcionar humano, inclusive, talvez, em algumas caixinhas, vamos dizer assim, né? Espacial, corporal, interpessoal e tudo mais, é um jeito bastante, vamos dizer assim, ligado com a sociedade que a gente vive hoje, né? A sociedade da produção, a sociedade do trabalho, no qual, muitas vezes, são colocadas metas que a gente tenha que alcançar. Uma das críticas, inclusive, a esse tipo de compreensão da inteligência, de entendê-la como múltipla e como diferentes entre si, dá uma sensação de que a gente deva alcançá-la, né? Ou buscar para que a gente tenha pelo menos alguma delas, ou identificar qual seria a nossa. Ao mesmo tempo, existe um outro tipo de perspectiva sobre inteligência, de que a gente não nasce humano, né? A gente se torna humano a partir das relações com os pares, com a apropriação da cultura que a gente pertence, né? E aí, ela parte muito mais no sentido de entender que quanto mais a gente aprende, mais caminhos de desenvolvimento são possíveis. Porque, diferentes de, talvez, algumas perspectivas em psicologia, que a gente tenha fases pré-delimitadas, nas quais todos nós vamos passar, essa perspectiva que eu venho contando aqui, ela trata muito mais de entender as especificidades de determinado sujeito, de determinado contexto, do que comparar, por exemplo, a partir de um teste de inteligência, como, por exemplo, o teste de QI foi muito famoso e muito utilizado durante um bom tempo, né? Na área da psicologia, da testagem psicológica, e que, na verdade, acabava reduzindo toda a experiência, todo aquele contexto, toda aquela particularidade, né? Que o indivíduo participa, né? Ao vivenciar a sua vida, ele era reduzido a apenas algumas respostas que, muitas vezes, eram apartadas da sua experiência social. Acho que é interessante pensar, né? Na teoria das inteligências múltiplas, mas, primeiro de tudo, compreender que ela não é a única perspectiva, né? Que vai se debruçar a estudar a inteligência, né? Inclusive, de denominar as inteligências, né? Mas que existem tantas outras perspectivas psicológicas que vêm traçar caminhos diferentes, inclusive, para o desenvolvimento humano. Fazendo um compilado, né? Dessa minha resposta a essa questão, primeiro de tudo, é a gente pensar que toda teoria responde, de alguma forma, às necessidades da sociedade, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ficar bem atento a quais caminhos, inclusive, as mais contemporâneas, têm nos levado, né? Pensando que a gente vive numa sociedade hoje capitalista e que imprime o modo de ser, né? No nosso desenvolvimento humano. Nada disso está separado, né? Está tudo bastante integrado. Foi até bom você falar sobre o QI, porque esses testes de quociente de inteligência, eles realmente fazem sentido? Dentro, né, da perspectiva psicológica, a testagem é constituída a partir de premissas científicas, né? No qual se busca elencar, né? Quais categorias vão ser analisadas, de que maneira a gente consegue avaliar determinados pontos, né? A partir das escalas estabelecidas, por exemplo, mas, principalmente, na área de estudo que eu parto, né? Que é da psicologia escolar educacional. O que a gente vem percebendo é que esses testes, um dos pontos é, em grande parte dos testes psicológicos, em especial o teste de QI, é um teste estrangeiro. Então, quais consequências isso muitas vezes acaba tendo no cenário brasileiro? Mesmo que esse teste, ele seja adaptado ao cenário brasileiro, porque eles acabam sendo, né, pelos pesquisadores daqui, muitas vezes não reflete a realidade do contexto daquele sujeito que está sendo testado. Se a gente se convence de que apenas com um teste de QI a gente consegue ter um retrato daquele aluno, por exemplo, é a mesma coisa da gente se convencer de que apenas com uma prova feita em uma disciplina, num momento, né, recortado ali temporalmente, como se aquela prova contasse quem somos nós, né? O que sentimos, o que pensamos, o que podemos realizar, ou de que maneira estamos aprendendo, por exemplo. Então, é interessante a gente pensar que todo tipo de testagem é preciso que se amplie o olhar sobre ela e que ela não defina quem somos. Seria mais um instrumento para que a gente pense de que maneira a gente consegue conhecer aquele sujeito. Infelizmente, o que a gente acaba vendo é que esses testes, eles são utilizados para tomar a parte pelo todo. Como se o teste, por exemplo, de QI, ele servisse para nos dar um retrato da pessoa, né, de cabeça aos pés, na verdade, e a gente acaba esquecendo que é um teste que foi criado por humanos para avaliar humanos e que a gente tem que considerar outros determinantes que também fazem parte de quem a gente é, do como a gente pensa. Em uma outra perspectiva, né, é interessante dizer isso também, a gente também consegue trabalhar, por exemplo, com a inteligência sem a utilização de testes, por exemplo, né, e essa é uma visão que acaba sendo bastante equivocada de achar que a gente só consegue acessar o jeito de pensar do sujeito apenas com testes, né, e não é assim que funciona. Na área do ensino, por exemplo, o teste de que ele foi bastante perigoso durante um bom tempo e, na verdade, ainda acaba sendo quando a gente pensa que o teste, ele pode ser utilizado dessa maneira reducionista que eu trouxe aqui para você, do que pensar de fato que um aprendizado que promove sentido ao aluno que dele participa vai proporcionar muito mais mudanças, inclusive de aprendizado, mudanças, inclusive, que podem refletir num caráter neuronal, né, de criação de novas sinapses e tudo mais, e que tudo isso vai ser dado muito mais pela relação e pelo processo ensino-aprendizagem do que necessariamente achar que pelo aluno, por exemplo, está vivenciando na mesma sala de aula com o mesmo professor que todos devem responder da mesma maneira, como se a mesma testagem servisse ali para todo mundo. A questão, inclusive, dos testes psicológicos, ela é bastante discutida e acaba trazendo para o nosso cenário hoje um olhar para que a gente busque muito mais um sujeito que seja visto, né, nos seus múltiplos aspectos, nas múltiplas determinações que atravessam ali a vida desse sujeito do que a gente ficar convencido que quanto maior o meu QI, melhor, pronto, acabou, e é isso. E aqueles que não atingem acabam sendo já como que marcados e rotulados como insuficientes, né, essa é uma visão bastante equivocada e perigosa. Nossa, Camila, você está falando sobre QI, a gente está falando sobre testes psicológicos de forma geral, mas por tudo que você falou, a gente acaba percebendo também que a gente tem um gargalo gigantesco na forma como a gente é ensinado a aprender ou a decorar, não sei, na escola, né? O nosso processo de educação é bastante complicado porque é uma prova, uma forma de avaliação exatamente igual para todo mundo que não considera as individualidades de cada estudante. Quem não for bem, sinto muito vida que segue. É interessante a gente parar para pensar sobre isso porque a nossa sociedade é uma sociedade que tem o processo de escolarização como parte dela. Por muitos anos nós podemos ser alunos e nunca termos parado para pensar sobre o que é ser aluno, o que é esse processo que a gente está participando ali. Talvez, inclusive, não questionar que existam outras formas para além de 40 alunos sentados ouvindo apenas um professor falar. É importante frisar que tudo isso é aprendido. Não é inato nosso participar da forma de compreender sobre os conhecimentos apenas dessa forma. E muitas vezes por ser grande parte da organização da nossa sociedade funcionar dessa maneira, a gente acaba sendo convencido que essa é a maneira correta, que essa é a maneira única. Então perceba que o que eu estou trazendo aqui é justamente o questionamento da não naturalização de características que são humanas. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de onde acaba acontecendo muitos casos de queixas escolares, que são as denominações para aquilo que emerge no contexto escolar e que acaba sendo visto como um problema numa linguagem mais coloquial, como aquele aluno que não aprende, por exemplo, ou como aquele aluno que está bagunçando demais na sala de aula. A gente acaba sendo convencido de que aquilo que aparece para nós é um problema configurado e que ele tem que ser ajustado, que esse aluno tem que ser corrigido, que talvez por ele não responder da mesma forma que os outros 39 da sala dele, a gente acaba pensando que tem alguma coisa errada com ele. E, na verdade, a pergunta deveria ser outra. Como que chega na configuração desse aluno que nos mostra tudo isso que ele está vivendo? Que seja de uma maneira a conversar demais ou a... Enfim, inclusive a questão da hiperatividade ela é questionável. Se ela é hiper, qual seria uma atividade normal ou comum? Afinal de contas, dependendo dos óculos que a gente veste para ver a realidade, a gente enxerga algo a mais, algo a menos e o nosso padrão de normalidade acaba não sendo questionado, né? Então, quando a gente pensa nos processos escolares, muitas vezes acontece que a gente vê processos que são construídos, como, por exemplo, a alfabetização e acaba esquecendo que eles precisam ser aprendidos, né? O processo de alfabetizar-se é um processo que não nasce com a gente, não está na nossa genética nos alfabetizarmos, né? Vamos dizer assim. Mas é importante que a gente aprenda na nossa sociedade letrada a nos alfabetizarmos. e aí o olhar para esse aluno em sala de aula, por exemplo, que não responde a uma prova do mesmo jeito que todo mundo, acaba sendo visto como alguém que está em falta, que não está correspondendo e a gente acaba esquecendo que tudo isso é um processo que nós, enquanto adultos, por exemplo, estamos constituindo nas novas gerações um jeito de ver a realidade, que é de representar, por exemplo, os objetos pela fala, que é representar a fala pela escrita. Quando a gente se esquece de tudo isso, a gente acaba colocando, por exemplo, as crianças em caixinhas nas quais a diversidade não existe. Existe um jeito certo de responder à prova, de se portar na sala de aula, de falar, de se expressar, e acaba sendo um terreno bastante controverso no qual se fala muito hoje em diversidade, mas pouco se busca e se valoriza e se promove a diversidade dentro de espaços escolares. Então, essa é uma questão bastante interessante, porque se a gente muda a nossa perspectiva de olhar, a gente muda, inclusive, as ações e intervenções feitas nesses espaços. Falando aí em processos que a gente tem dentro da sala de aula e pensando mais agora em crianças, também retomando um pouco a questão do QI, pela primeira vez, as crianças de hoje têm apresentado um quociente de inteligência inferior ao dos pais. Essa foi a conclusão à qual o neurocientista francês Michel Desmourget chegou. Ele fala sobre isso no livro A Fábrica de Cretinos Digitais. E eu queria saber se tem mesmo como medir de forma comparativa o QI de diferentes gerações. O que você pode falar sobre isso? Olha, eu acho que esse é um ponto muito importante a ser pensado, porque quando a gente pensa na formação das novas gerações, de quem está nascendo agora, a gente acaba construindo diversas visões sobre ela. Uma delas bastante comum é que, por exemplo, as crianças de hoje já nascem com mais facilidade à tecnologia, já nascem mais prontas para utilizar a tecnologia. Perceba que nessa fala, por mais que possa parecer algo simples, conta para nós de uma visão de que a gente já nasce pronto com algumas coisas. E a gente acaba se esquecendo que somos nós, como sociedade já existente, que estamos configurando esse contexto para que essas crianças cresçam. Então somos nós, talvez, que temos contado para as crianças que para almoçar, eu tenho que almoçar assistindo um desenho no celular. Que para eu fazer alguma coisa, eu preciso estar realizando alguma atividade necessariamente vinculada a um aparelho telefônico ou a um tablet ou a televisão, que foi uma das grandes preocupações também de décadas passadas, quando a televisão surgiu. Então é importante que a gente pense que o contexto que as crianças crescem hoje é configurado pela nossa sociedade hoje. Elas não estão nascendo geneticamente propensas à tecnologia. Essa é uma visão bastante equivocada. Nós é que temos apresentado a tecnologia como instrumento produzido pela nossa sociedade para essas crianças cada vez mais cedo. Então, de fato, é bastante preocupante pensarmos que é comum a gente substituir a socialização presencial, por exemplo, por uma conversa por vias eletrônicas. Não é a mesma coisa. As funções psíquicas superiores, as que nos constituem, ou seja, as que não nascem com a gente, elas precisam ser aprendidas. Então, por exemplo, a linguagem, a memória, a atenção concentrada, a gente não nasce sabendo prestar atenção em uma coisa só enquanto várias outras estão acontecendo ao nosso redor. E talvez esse seja um grande desafio hoje. Mas a gente tem que entender que tudo isso é aprendido. E no processo de escolarização, quando a criança frequenta a escola, ela não está apenas adquirindo, talvez numa linguagem mais simples, ela não está apenas ali entrando em contato com o conhecimento e se apropriando dele e pronto, acabou. Ela também está constituindo relações afetivas, jeitos de pensar, jeitos de compreender a realidade, jeitos de se relacionar com seus colegas, com os professores, funcionários, com o bairro que ela pertence. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Todo esse contexto, ele tem que ser colocado à prova no qual nós, como sociedade, como pais, como mães, como professores, como representantes, enfim, como nós temos preparado de fato esse contexto para as futuras gerações. Senão também a gente acaba culpabilizando essas novas gerações como se nós não a tivéssemos produzido. Então, pensar num teste de QI de uma geração comparado com a outra, com certeza vai ser diferente. Por quê? São contextos de vida diferentes. Inclusive, um teste, quando ele é criado, ele é criado também num determinado contexto. Acho que a primeira coisa que nos ajuda a olhar para tudo isso é, quando a gente vai buscar compreender o desenvolvimento humano ou a aprendizagem de uma criança, por exemplo, o mais interessante é olhar para a própria trajetória da criança e não compará-la com outras. Quando a gente vai perceber se essa criança está aprendendo ou não, de que maneira ela está se apropriando ali dos conhecimentos que estão sendo trabalhados junto a ela, vai ser muito mais interessante a gente perceber o que ela sabia antes, o que ela sabe agora, como ela nos conta sobre isso e como ela nos conta de diferentes maneiras. Que não é apenas por um teste, que não é apenas por uma prova, que não é apenas por uma maneira de se expressar. Então, acho que o título do livro, por mais que ele seja bastante impactante, ele nos faz um convite para pensarmos de maneira geral o como a tecnologia ela é um instrumento criado por nós, mas ela não é boa nem má por si só. Vai depender do uso que a gente faz dela enquanto humanos. Pensá-la a partir dos processos de escolarização é pensar o como temos utilizado. Da mesma maneira que eu não posso achar que eu estou dando uma aula diferente só porque eu estou usando um data show. A aula poderia ser a mesma na Lousa e Giz e eu estar projetando ali no data show. Não é um instrumento que vai produzir a diferença na forma do ensino, por exemplo. mas sim o como ele é utilizado. Da mesma maneira que o como a gente espera que essas novas gerações respondam às questões da atualidade, a gente não pode apenas ficar refém de que apenas a tecnologia vai definir essa nova geração e que também a gente não pode fazer nada em relação a isso. Na verdade, podemos. Podemos e devemos pensar em maneiras cada vez mais compromissadas mesmo de formar as futuras gerações a partir de aspectos que não bastam apenas pela tecnologia, desenvolvimento humano. Ele envolve muito mais do que passar por fases ou por aprender algumas coisas em algumas idades. A gente precisa aprender a ser gente para além de aprender alguns conteúdos ou mexer com a internet ou algo nesse sentido. É, talvez a gente esteja ainda muito passivo diante da tecnologia, né? Você falou sobre como lidar e isso me leva também para a questão de como lidar com o tanto de informação que a gente tem. Porque é muito estranho pensar que hoje se a gente abrir o Google no celular a gente tem literalmente mais informação do que todos os ex-presidentes dos Estados Unidos tiveram até os anos 2000, por exemplo. Em outros séculos o desafio era democratizar a informação, mas hoje a gente está cercado por ela o tempo inteiro. Como que a gente enquanto adultos, né? Pode lidar com esse cenário e até mesmo as crianças na formação delas nos processos educativos de aprendizagem. Quais limites colocar aí com esse tanto de informação que a gente tem hoje disponível? Nossa, essa é uma outra pergunta, né? De um peso muito importante para que a gente pense que hoje temos acesso a muito mais informações do que antes. Um dos primeiros pontos que eu acho que é importante a gente pensar que não só o acesso garante uma formação de pensamento crítico. Não quer dizer que por eu acessar que eu estou ampliando as minhas possibilidades de conhecimento sobre a realidade. É preciso que se faça uma leitura dessas informações de maneira crítica, de maneira pensada, de maneira a se entender de onde vem essa informação, de que maneira ela está sendo veiculada. Da mesma maneira que eu trouxe aqui essa ponderação quando a gente pensa nas teorias criadas, que são teorias criadas em determinado tempo, determinado espaço e as informações que chovem em nós hoje, basta a gente estar de frente para uma tela que a gente está acessando alguma informação. Então, não quer dizer que a informação por estar presente, por exemplo, no meu celular, que todas vêm da mesma fonte, que todas vêm do mesmo processo de constituição do conhecimento, por exemplo. Então, é importante a gente saber diferenciar o que é uma opinião, o que é o resultado de uma pesquisa científica, o que é uma crença pessoal. E muitas vezes, na difusão dessas informações, tudo isso acaba sendo misturado como se fosse a mesma coisa. Como se a gente pudesse colocar em pé de comparação uma constatação científica, como, por exemplo, a Terra é redonda, o planeta Terra é redondo, da crença, eu não acredito que a Terra é redonda. Eles não estão em pé de disputa, inclusive porque não é uma disputa. Uma coisa é uma constatação, outra coisa é algo que eu acredito no meu mundo particular. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala desse excesso de informação, é aprender a ler essas informações. Informação não é sinônimo de conhecimento. Quanto mais a gente, de fato, aprende, produz sentido, a gente vai ampliando o nosso olhar para a realidade, inclusive acessa essas informações de um jeito diferente. E aí eu trago uma ponderação quando a gente fala de crianças pequenas, nem sempre o que é mais fácil é melhor. Às vezes vai ser mais fácil, na correria do dia a dia, trocar a roupa do meu filho se ele estiver assistindo na televisão. Claro que vai ser muito mais rápido e muito mais fácil do que eu falar vamos lá escolher a sua roupa, será que essa roupa serve para esse clima, de que maneira a gente combina uma cor ou outra ou não, qual cor você quer colocar. Tudo isso demanda muito mais tempo, mas é um tempo de relação pessoal. É um tempo no qual a gente vai aprendendo o que pode, o que não pode, a lidar com as nossas angústias, com aquilo que nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer. E aí, quando a gente traz a tecnologia com essa veste de facilitação do dia a dia, por exemplo, a gente acaba sendo convencido que está tudo bem, porque todo mundo usa mesmo, e quantas vezes a gente não vai num restaurante, quando a gente ia num restaurante presencialmente, via uma família almoçando e o bebezinho ali já com o celular na frente dele, com aquelas luzes piscando e coloridas e ele quietinho, comendo ali a sua comida. Numa visão externa, acaba sendo mais fácil, o bebê não chora e está tudo bem, mas o aprender a comer, ter gostos diferentes, a expressividade de cada sujeito, acaba sendo silenciada por esses momentos que são retirados a favor de uma facilitação da rotina, por exemplo. A própria tecnologia, ela vai nos trazer, vamos dizer assim, benefícios ou não, dependendo da maneira que a gente a utiliza. Lembrando mais uma vez que ela por si só não é boa e não é ruim. Então, pensar que hoje acessamos muitas informações, é pensar o que fazemos com essas informações, o quanto tempo elas têm nos tomado de fato do nosso cotidiano e de que maneira a gente acaba se esquecendo de que o ser humano só se forma humano com outros seres humanos, não é com a TV, não é com o celular e não é com o computador. Então, esse de fato tem sido um desafio do nosso tempo no qual a gente é convencido de que quanto mais, melhor. E, na verdade, em alguns pontos, quanto mais difícil, às vezes, mais interessante. Eu vou precisar de mais tempo para pensar sobre aquilo, para refletir sobre alguma temática, para trocar a ideia com alguém que não pensa igual eu. Acho que talvez para essas próximas gerações, inclusive para essas nossas que convivemos aqui hoje, quanto mais constituirmos o pensamento crítico, mais possibilidade de transformação dessa realidade que a gente vive hoje, a gente vai ter. E essa tua fala num momento em que a gente, cada vez mais, quer as coisas o quanto antes, o mais rápido possível, o mais mastigado que der, incomoda, né? Antes de a gente ir para o Diz Aí, que é o quadro em que a gente responde às dúvidas dos ouvintes, queria retomar a ideia dos tipos de inteligência, embora seja bastante questionável, mas só para ficar bem claro qual a proposta de abordagem que se traz hoje aqui. Até que ponto dá para dizer que a gente nasce com uma determinada inteligência, como se fosse uma habilidade natural em certas áreas? Eu parto do princípio de uma psicologia que se constitui na qual não nascemos com características pré-determinadas. Possuímos, sim, um arcabouço biológico, fisiológico que nos constitui, mas que a gente não se limita a ele. A humanidade como um todo, ela produz conhecimento para que sejam superadas todas as nossas, inclusive, limitações biológicas ou fisiológicas. Um exemplo, a gente não nasce podendo voar, não nasce com asas, a gente não consegue se locomover de uma forma diferente do que com as nossas pernas, que é o que a gente nasce. Se ficássemos convencidos de que a gente só pode viver do jeito que a gente nasce, a gente não teria inventado nenhum outro instrumento para corresponder às nossas necessidades de locomoção. Então, por exemplo, bicicleta, carro, moto, avião, tudo isso foi criado para que a gente consiga expandir a nossa maneira de estar no mundo. Então, da mesma forma, se a gente se convence de que o jeito que eu nasci é o jeito que eu vou ser o resto da minha vida, a gente acaba limitando as possibilidades de acesso a conhecimento, de apropriação a novas realidades, que inclusive vão constituir a minha forma de pensar e a minha forma de existir de maneiras infinitas, vamos dizer assim. Então, a gente não nasce de antemão com qual inteligência, por exemplo, a gente vai ter e pronto, acabou. Não é assim que funciona. E se a gente é convencido de que é assim que funciona, a gente fica bastante vulnerável a esse tipo de identificação, entre aspas, e a gente acaba sendo convencido que a gente é aquilo e pronto, acabou. Mas, na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve. E aí eu gostaria de fazer um gancho, né, pensando que a gente está vivendo num momento bastante delicado, principalmente no quesito pandemia, se a gente se convence, por exemplo, de que mudou a aula agora para a aula remota, né, que não é nem EAD, EAD é um outro formato de aula, né, que também dá assunto para uma outra conversa. Mas se a gente se convence de que a aula remota é a mesma coisa que a aula presencial, a gente vai acabar esperando, por exemplo, de crianças pequenas, de um menino de oito anos, que ele fique parado e sentado na frente de um computador a manhã toda. E se ele não faz isso, a gente acaba estranhando, não, está errado, você tem que assistir sua aula e tal. E, na verdade, o que a gente deveria se perguntar é, o quão estranho seria uma criança querer ficar calada e quieta em frente a um computador durante toda a sua manhã? Hoje a gente vive um tempo no qual, quanto mais a gente se pergunta, mais a gente oferece possibilidades para transformar a realidade, do que a gente ser convencido de que uma criança que está ali bastante digitada, não querendo ficar sentada na frente do computador, porque a casa dela é muito mais interessante do que o que está ali, pela questão da relação, da exploração do ambiente, de tudo aquilo que ela vive, a gente tem hoje, inclusive, muitos pais buscando medicar os seus filhos para que eles fiquem quietos assistindo uma aula num computador. Então, perceba que é muito mais importante as perguntas que se faz do que a gente ser convencido de que não, meu filho tem que ficar ali sentado sim e pronto, acabou. A serviço de que está um ensino no qual o aluno não é o centro do processo de quem está aprendendo. São muitas questões interessantes e pertinentes para a nossa geração, inclusive porque elas vão nos acompanhar durante um bom tempo, inclusive nesses anos que se seguirão. Então, vão ser desafios para docentes, para familiares, para os próprios alunos, o como estar novamente dentro de espaços de convivência, no qual, inclusive, tem crianças que já começaram sua escolarização longe de escolas, que nunca, de fato, estiveram com outros colegas dentro de uma sala de aula. Fechando sobre essa questão das inteligências, se a gente acaba se convencendo de que basta identificar qual inteligência que é ou qual quero desenvolver, é uma visão bastante utilitarista, inclusive, do próprio desenvolvimento humano. A gente não funciona apenas dessa forma produtiva e encaixotada, como às vezes nos convencem. E a gente teve muitas perguntas nesse sentido, vindo das pessoas que mandaram pelo Instagram ou pelo WhatsApp para a gente responder no quadro de Isaí. Hoje, aliás, eu conto com a locução da Laura Justino, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da UFO, para, junto comigo, introduzir as dúvidas dos ouvintes. Tá pensando o quê? What? Isaí, Isaí, Isaí. Quando se fala de inteligência, a pluralidade é gigantesca. A Joyce Cruz e o Túlio Alves querem saber o que é inteligência e o que não é inteligência. Acho que, na verdade, a grande questão é somos diversos e plurais como seres humanos, que possuem diferentes maneiras de estar na realidade e que não devem ser convencidos que a gente se limita apenas ao jeito que a gente pensa, que a gente existe. Quanto mais massificado for o desenvolvimento humano, menos riqueza a gente tem para olhar esse processo. Então, mais uma vez, reduzir o desenvolvimento humano à inteligência é um equívoco. Então, assim, o que não é inteligente? Acho que a pergunta seria, então, o que não é humano? Quais são as possibilidades do humano e do seu desenvolvimento? Então, acho que eu devolvo com outra pergunta para a Joyce. O Arthur Alves quer saber qual a fundamentação da neurociência sobre os tipos de inteligência. Olha, eu acho que tem uma questão bastante interessante entre as áreas de conhecimento, Arthur, porque a neurociência, ela vem buscando avançar em maneiras de conhecer, de mapear como que acontecem os nossos processos internos de um viés bastante, de fato, neuronal, fisiológico. Mas, mais uma vez, não quer dizer que conhecer, talvez, um retrato de como funcionamos dessa forma neurológica que vai explicar quem somos, porque quem somos, somos muito mais do que isso. Um retrato material, vamos dizer assim, olha, eu estou aqui com uma ressonância, é assim que funciona. Não quer dizer que esse retrato vai refletir o sujeito do jeito que ele é, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele pode ser. Então, mais uma vez, bastante cuidado para a gente não se convencer por um linguajar positivista, no qual existe apenas um jeito de se pesquisar e um jeito de produzir conhecimento. A Luana Pereira, a Mariana Nascimento, a Olívia Santos e os perfis Vito Fano e Davi CBS querem saber como identificar e como descobrir o seu próprio tipo de inteligência. Qual o meu tipo de inteligência? É uma pergunta que eu não te incentivaria a ir atrás nesse formato produtivo mesmo, né? Qual é o meu tipo, qual eu vou desenvolver, isso e aquilo, como eu consigo ser mais eficaz, predizer o meu comportamento, eu acho que a gente acaba perdendo a possibilidade de nos conhecermos de fato como a gente se constitui, o que eu gosto, para além desses parâmetros de busca, né? Eu devo buscar ser mais produtivo e aqui falando em produtividade tem algo que é interessante, hoje na nossa sociedade um adulto que faz bastante coisa ele é bem visto, ele é produtivo, ele corresponde à sociedade, mas uma criança que quer fazer bastante coisa ela é silenciada, ela é vista como hiperativa, como aquela que deve responder aos comandos dos adultos. Então, perceba que tem muito mais a ver com o jeito que a gente olha, né? Do que necessariamente com respostas únicas sobre alguma questão. Então, como descobrir qual o meu tipo de inteligência, eu acho que talvez uma melhor pergunta seria como compreender aquilo que faz mais sentido para mim, né? E que muitas vezes é onde eu vou despender mais tempo, é onde vai me trazer mais interesse, mais satisfação, e onde de fato eu vou poder contribuir a partir daquilo que eu conheço, o que me interessa, para além de buscar metas ou então parâmetros, né? A serem seguidos. Pelo WhatsApp do Ciência ao Pé do Ouvido, o Thales Victor mandou para a gente. Eu acabei de ver os stories da UFO sobre inteligências múltiplas, e eu sempre tive a dúvida de o que pode ser feito para melhorar a inteligência lógica com matemática, porque eu vejo que para a maioria das pessoas o problema não é a falta de conhecimento matemático, mas sim a falta de lógica. O que pode ser feito para melhorar esse assiocínio lógico de forma concreta? Eu já tentei jogar algumas coisas para o Sudoku, eles falam que é bom, mas não notei muito resultado. Enfim, fica aí a dúvida. É importante ressaltar que não é apenas apresentar os conceitos e os conhecimentos em si, mas a forma como eles são apresentados, se ele vai produzindo sentido, se a pessoa vai conseguindo de fato relacionar o conhecimento com a própria experiência, se ela está conseguindo perceber a aplicação daquele conceito na sua realidade. E aí, quanto mais se aprende, mais se desenvolve. Isso também se aplica à área do conhecimento lógico-matemático, que vai fazendo sentido para uns, não necessariamente faz sentido para outros. Por isso que pensar talvez no mesmo método de ensino para o trabalho do conhecimento lógico-matemático, não se aplica a todos. Inclusive, quando a gente fala de uma ciência exata, a forma como a gente se apropria dela não é de uma maneira previsível. Vi.tofano pergunta, tem como ter mais de uma? Olha, eu acho que a partir da nossa conversa, eu parto do pressuposto de que quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve. Então, quanto mais talvez eu tenha a oportunidade de conhecer e explorar instrumentos musicais por exemplo, mais desenvolvimento eu vou poder ter naquele campo e que não é dado de antemão. Então, acho que um outro ponto importante também é trazer que as características humanas não são inatas. A gente não nasce com esse dom, com aquilo que só basta ser despertado. Não é assim que funciona. Então, às vezes, uma pessoa que talvez não tenha muita habilidade com instrumentos musicais, a gente não deve ser convencido de que, ah, então tá, então essa não é inteligência dela. E aí, a gente acaba deixando de oferecer um conteúdo a ser aprendido, já se convencendo de que aquilo não é pra ela. É preciso que se disponibilize o máximo de conhecimentos possíveis aos sujeitos pra que eles possam se apropriar, produzir sentido sobre aquilo e, de fato, se constituir de uma maneira muito única, muito singular, a partir daquilo que foi acessado. Mas por isso que é bastante importante que a gente continue defendendo uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos para que esse acesso não fique restrito a determinadas classes sociais, mas para que todos consigam acessá-las. Senão também a gente acaba sendo convencido por, inclusive, uma teoria na psicologia de décadas passadas, que é a teoria da carência cultural, explicar que somos menos porque participamos de determinados estratos sociais, que somos carentes culturalmente. É um terreno bastante perigoso no qual, quanto mais a gente se implica, mais a gente movimenta essas peças do jeito que estão e que muitos querem que continue do jeito que estão. Camila, eu vou fazer um comentário bem breve. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um episódio que a gente fez, se não me engano, em março do ano passado. Na época, tinha um colaborador com a gente, o Zina Crepaldi. Ele foi para a rua para ouvir as pessoas e ele perguntava se as pessoas já tinham pensado em cientistas mulheres. Primeiro, ele perguntava como as pessoas pensavam em um cientista e depois ele perguntou sobre cientistas mulheres. E aí, eu lembro de uma resposta que para mim foi muito emblemática. A moça que tinha parado e estava conversando com ele falou, cientista mulher? Existe? E aí, nossa, aquilo me marcou de um jeito muito forte. Você estava falando de disponibilizar o máximo de conhecimento possível para daí sim o sujeito tomar a sua iniciativa, ver o que mais agrada, com o que ele mais se identifica e daí desenvolver. Fico pensando às vezes quantas pessoas não fariam coisas completamente diferentes se lá atrás não tivessem tido contato com outro tipo de conhecimento, né? É fantástico. Se a gente for parar e pensar que a ciência é um campo neutro, não é. É um campo de conhecimento pertencente a uma sociedade que também não é nada neutra, né? Inclusive, por exemplo, já dizendo aqui, né? A gente aprende a ser mulher de um determinado jeito, né? Inclusive, quanto mais a gente sabe sobre gênero, raça, cor, crenças, mais a gente amplia o nosso olhar para a realidade, que pode, inclusive, nos levar a compreensões muito diferentes daquilo que a gente viveu, que a gente acha que o nosso mundo é aquilo que a gente vive, né? Então, por isso que o conhecimento ele é tão importante, ele amplia a nossa perspectiva para questionar aquilo que parece inato, mas não é. Então, principalmente na área da educação, uma área predominantemente ocupada, né, por pessoas do sexo feminino. Se a gente tem que é natural porque traz aí o instinto materno e tudo mais e ser convencido de que cientistas que são aqueles que pensam devem ser homens, brancos e héteros, isso nos tira do lugar quando a gente pensa que não precisa ser assim. Que, inclusive, se a gente olhar para a nossa história, inclusive para a história das teorias em psicologia, grande parte são feitas por homens. Ah, mas não tinha mulher pesquisando naquela época? Tanto pelo acesso, inclusive as que pesquisavam não eram publicizadas, e, enfim, a gente vai criando o nosso jeito de pensar a partir dessa realidade que a gente acessa. Então, perceba que isso acontece em diversas esferas, de diversas maneiras, e são questões e características socialmente e culturalmente construídas em nós. Mais uma vez, elas não nascem com a gente, a gente não nasce existindo dessa forma, né? As crianças pequenas não nascem achando que mulheres e homens devem receber salários diferentes porque ocupam o mesmo cargo, tudo isso é aprendido, e tudo isso é socialmente aprendido e reproduzido. Por isso que, quanto mais a gente acessa de conhecimentos e constitui o nosso pensamento, mais possibilidades a gente tem de transformação dessa realidade. Voltando ao assunto do podcast de hoje, pensar a inteligência está muito além do que pensar qual é o seu conceito e como que eu a alcanço. Envolve uma discussão muito mais ampla, inclusive, da produção do saber científico. Pelo atos do ciência ao pé do ouvido, a Giovana Lissa perguntou. Oi, podcast da UFO. A minha dúvida é o porquê que algumas pessoas desenvolvem mais uma inteligência e outras menos um tipo de inteligência. Por exemplo, uma pessoa, ela desenvolve mais a inteligência musical e a outra, lógico, matemática. Mas assim, sem às vezes ter sido criado num ambiente que influenciou a pessoa a ter esse tipo de inteligência. Por exemplo, uma pessoa que teve os pais músicos pode ser que consiga desenvolver isso mais. Mas às vezes uma pessoa que às vezes não teve ninguém próximo mas desenvolveu uma inteligência musical maior, por que que acontece isso? O que que acontece que influencia nessa inteligência? Bem, a primeira questão, quando a gente fala da diferença na constituição humana é porque de fato somos seres diferentes. Somos seres não previsíveis e não somos pré-programados ao nascer. Nossas características elas não são provenientes da nossa biologia ou da nossa fisiologia no sentido da singularidade da nossa personalidade. São diversos determinantes que atravessam a nossa constituição e que vão ter presentes fatores do nosso contexto mais particular mesmo de onde a gente convive. Tem a ver com o nosso contexto histórico, político, econômico, com tudo aquilo que nos é oferecido enquanto desenvolvimento da humanidade. E de fato, talvez, trazendo aí nesse exemplo um filho de pessoas que tem a arte, tem a música presente no cotidiano, talvez um olhar equivocado que a gente faça é que talvez esses filhos já nasçam com o dom da música. E na verdade a gente tem que olhar muito mais para a questão do oferecimento, da proximidade de materiais artísticos, de instrumentos musicais que vão estar fazendo parte da constituição desse sujeito. É uma linha muito tênue entre o olhar daquilo que é um dom que é inato, que ninguém fez nada para que aquilo acontecesse. E na verdade, quando a gente pensa mais uma vez que o aprendizado promove o desenvolvimento é pensar que aprender diferentes maneiras de atuar na realidade, diferentes instrumentos, diferentes instrumentos musicais, inclusive, nos permite mais caminhos para o desenvolvimento musical. Então, acho que é um convite para desnaturalizarmos questões que são socialmente constituídas. Alguns vão ter mais facilidade, outros menos? Tudo bem, mas isso não é determinante no nosso processo. Não quer dizer, então, que se eu não nasci numa família de musicistas que eu não posso aprender ou me interessar por isso. Então, vão ser caminhos bastante singulares mesmo, dependendo da particularidade que esse sujeito pertence. A Marcela Rocha, a Marcele de Miranda, o Cássio Cunha, o André Luiz de Paula e o perfil Guia Ananias querem saber quais são os tipos de inteligência e como caracterizar o tipo de inteligência. Quais as vantagens e desvantagens de cada tipo e em quais áreas do cérebro que cada inteligência atua mais? Olha, eu acho que pensar em vantagens e desvantagens é pensar como a gente utiliza essa compreensão na nossa vida real. Inclusive, a gente acaba elaborando as nossas perguntas a partir do acesso que a gente tem aos conhecimentos. Então, como você comentou, Josi, às vezes muitas perguntas vão vir nesse sentido de identificar qual é a melhor, de que jeito eu desenvolvo mais a minha ou não. perceba que eu não estou negando que de fato a gente quer buscar um jeito diferente de estar na realidade, de talvez descobrir outras formas da gente existir, diferentes daquelas que a gente conhece, mas mais importante do que ficar teorizando sobre o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, é de fato entender que quanto mais a gente constitui o pensamento crítico sobre a realidade como um todo, mais a nossa cognição, as nossas emoções, mais o nosso jeito de estar na realidade vai sendo modificado e transformado. E não apenas em uma área só. Quanto mais eu aprendo, por exemplo, sobre matemática, mais inclusive eu posso pensar num jeito diferente de cozinhar, por exemplo, ou de me relacionar com outras pessoas que vão envolver conhecimentos da lógica matemática junto a relações interpessoais, por exemplo. Numa visão não fragmentada de como nos formamos, nos permite uma outra compreensão de quem a gente é. Então se a gente for vestir aí os óculos da compreensão da realidade pelas inteligências múltiplas, inclusive uma pessoa que tenha, vamos dizer aqui, essa inteligência interpessoal de um jeito, não vai ser do mesmo jeito que outra pessoa que também supostamente teria essa inteligência interpessoal que elas seriam da mesma forma. Então acho que é importante a gente valorizar e promover essa diversidade humana porque isso chega em nós de um jeito diferente. Vou te dar um outro exemplo que talvez pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, a gente não para para pensar o quantas vezes a gente vai numa loja de roupa e veste uma roupa M. M por quê? Qual é a média de corpo das pessoas que veste aquela roupa? Talvez então quem precisaria vestir para além de um GG está muito fora de um padrão? Que padrão é esse? Isso está presente em várias partes, em vários aspectos da nossa vida. Então quanto mais a gente para para pensar sobre isso, mais a gente também se projeta para modificar esse jeito de existir, vamos dizer assim. Então inclusive isso acontece no momento de escolher a profissão. Muitos acabam escolhendo a profissão mais pela retribuição financeira do que de fato por aquilo que lhe proporcionaria mais sentido, que de fato a pessoa está mais disposta para fazer aquilo. Então não basta desenvolver mais uma inteligência de tal coisa. A gente não funciona desse jeito robótico. Eu acho que quando a gente pensa em funcionamento cerebral, a gente possui, vamos dizer assim, alguns conhecimentos que a gente tem a respeito de quais as áreas cerebrais aqui, reflexos, estímulos, elas respondem. Mas mais uma vez o convite aqui é para que a gente não reduza o jeito que a gente é a um retrato do nosso funcionamento cerebral. Hoje a gente tem que o nosso cérebro ele se adapta, ele forma novas conexões e mais uma vez não quer dizer que ele funciona em caixinhas determinadas que não se comunicam, elas se comunicam. Mas quem conduz esse processo de desenvolvimento somos nós pela nossa ação, interação na realidade e de que maneira nós vamos de fato exercitando esse cérebro e trazendo mais possibilidades de aprendizagem a partir do acesso que a gente tem à realidade. E aí volto mais uma vez, não basta acessar, é preciso constituir sentido sobre essa realidade. Se não dá na mesma, eu vou e decoro para fazer uma prova e tiro a melhor nota na prova. Não quer dizer que aquele conhecimento me transformou, que aquele conhecimento transformou o meu jeito de pensar, meu jeito de existir. A Hilary Moreira pergunta qual a inteligência mais valorizada em nosso cotidiano? Olha, se a gente for pensar no nosso cotidiano hoje no Brasil de 2021, é só a gente olhar para as exigências da nossa sociedade, que é uma sociedade da venda da força de trabalho hoje. Talvez características que nos exijam hoje tenham mais a ver com as características necessárias no mercado de trabalho do que necessariamente na história da humanidade. acho que quanto mais a gente fala do desenvolvimento tecnológico, industrial, mais a gente também está precisando falar de preservação ao ambiente, de a gente valorizar a diversidade. Percebam que quanto mais a gente tem que defender algo, mais aquilo não tem acontecido na nossa sociedade. Então, talvez, quanto mais a gente precise falar de reciclagem, preservação ao ambiente e tantas outras coisas que parecem que, nossa, mas a gente já falou sobre isso, mas quanto mais a gente precisa falar sobre algo, mais aquilo, precisa ser cuidado na sociedade. Um outro exemplo é, quanto mais a gente precisa falar para as pessoas usarem cinto de segurança, mais é um retrato da realidade que essas pessoas não estão usando cinto de segurança, por exemplo. Fazer essa leitura da realidade nos ajuda muito mais do que identificar o que está sendo preciso e buscar freneticamente corresponder a essa necessidade sem saber para onde vamos, né? Afinal de contas, a gente está vivendo hoje, mas também temos constituído como vai ser o nosso futuro. O perfil Vitofano, a Tatiana Taíde, o Rafael José querem saber se a gente nasce com um tipo de inteligência ou adquire ao longo da vida. De que forma é possível desenvolver outras inteligências que não são as nossas? Vamos pegar aqui o exemplo de uma aula. Vai ser entendido e apropriado de uma forma diferente por cada aluno, né? Então, a partir da bagagem que ele já tem. Então, talvez, quando o professor está dando uma aula, cada um está pensando no exemplo, está, enfim, fazendo ligações com algumas experiências que já teve e não necessariamente o mesmo conhecimento vai produzir o mesmo tipo de pensamento em todo mundo, né? Então, mais uma vez, pensar a inteligência não é pensar de uma forma fragmentada de maneira que, recebendo o mesmo estímulo, todos vão produzir a mesma resposta. Não é assim que a gente funciona. Mais uma vez, pensar numa inteligência que não é minha ou numa inteligência diferente da que eu tenho é não pensar em mim, né? É não pensar num sujeito que é único, que é ímpar, que é singular, que pertence a uma particularidade e que também faz parte da trajetória da humanidade do jeito que nos constituímos hoje. Por mais que cada um de nós, né, se desenvolva e aprenda de jeitos diferentes, nós todos estamos inseridos num determinado tempo e espaço e historicidade, né? Então, a gente não pode perder isso de vista quando a gente pensa em qualquer aspecto do humano, em inteligência, em emoções, em afetividade, relações interpessoais. Então, mais uma vez, não tem uma receita pronta quando se fala de humano e não comparar a sua trajetória com a de outras pessoas em busca de uma competição, talvez de... Hoje em dia, a gente tem quase uma competição por felicidade, quem é mais feliz, quem posta fotos mais interessantes, o que não reflete como a vida da pessoa de fato é o que ela pensa, aquilo que ela vive ou aquilo que ela está sentindo, né? Então, percebo que, mais uma vez, esse é um exemplo de que nem sempre o que nos é aparente mostra a essência que está ali por trás, a trama que constitui a pessoa que está postando uma foto num determinado lugar, por exemplo. E como a gente acessa muito esse tipo de informação, a gente acaba sendo convencido de que esse é o jeito certo e de que eu devo batalhar para chegar nesse padrão, né? Batalhar para viver dessa forma. E a gente acaba esquecendo que a vida é um processo, ela não é um ponto que a gente deva chegar, né? A felicidade não é algo que a gente deva almejar e que tem uma determinada forma para a gente vivenciar de um jeito pleno que nos vendem, né? Que é aquele padrão de roupa, aquele padrão de fala, aquele padrão de cor, aquele padrão de... Por aí vai. A Jamile Narciso quer saber qual a relação da inteligência com a memória. Partindo um pouco do que eu trouxe antes das funções psíquicas superiores, a memória, ela precisa ser aprendida por nós. Uma criança pequena sem socialização, sem entrar em contato com características que são humanas, não vai trazer para nós características de crianças da mesma idade. Se aquela criança, ela não conviveu, não se relacionou com outras pessoas, se ela não, se ela não de fato participou de contextos sociais de desenvolvimento, é muito pouco provável que a memória e o jeito dela de pensar, o jeito dela de existir, de constituir a linguagem, por exemplo, seja igual de outras crianças, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima entre essas funções psíquicas, inclusive, por aprendermos, né, a linguagem, por exemplo, falada, imagine pensar sem palavras. Se a gente for parar para tentar pensar sem palavras, a gente não consegue, né? Então, uma vez que a gente aprende essa maneira de se constituir, ela nos constitui. Não dá para pensar de maneiras fragmentadas, né? Mas entender, de fato, esse desenvolvimento humano como um todo e de uma maneira muito mais ampliada do que alguns parâmetros pré-estabelecidos. Raíssa Dantas pergunta como estimular adequadamente as diferentes inteligências na infância? Olha, acho que mais uma vez não tem uma receita de mais ou menos adequado. Quanto mais a gente conhece a trajetória dos sujeitos, mais possibilidades a gente tem de que aqueles conhecimentos produzam sentido a ele. Vou dar um exemplo aqui escolar, né, que é da minha área e eu aproveito para trazer um pouquinho mais de exemplos que podem ser expandidos. Como a gente fala que uma criança não tem memória dentro da escola, sendo que se a gente perguntar do videogame que ela jogou semana passada, ela me conta a fase inteira que ela passou no videogame. Percebam que falar de memória é falar da constituição do sujeito naquele aspecto. Quando a gente fala, talvez, do que ele não está lembrando do que foi trabalhado na escola, mas ele lembra de algo que foi de interesse dele, como, por exemplo, o jogo X ou Y, a gente está falando da mesma memória, do mesmo sujeito. Inclusive, hoje, a gente passa por um processo social no qual a gente transforma questões que são contextuais, que é de um determinado contexto, de uma determinada sociedade, de uma determinada forma de existir, como se fossem internas, como se fossem dos sujeitos. Então, esse processo, ele chama medicalização. É o processo de transformar e atribuir a questões internas, biológicas e orgânicas, algo que é socialmente constituído. Então, a gente tem muitas crianças, hoje, tomando medicamento para prestar atenção, mas ela só toma o remédio de segunda a sexta, que é quando ela vai para a escola. A pergunta nos volta, será que, de fato, essa criança precisa desse medicamento? Será que a gente não devia estar se questionando como a nossa sociedade hoje impõe uma maneira de estar e de existir dentro da escola que conta muito mais da sociedade, do jeito da gente funcionar, do que daquela fisiologia, daquela criança que está nos contando ali do jeitinho dela de que aquilo não está indo bem, não está indo legal. Aqueles conhecimentos que eram para ela se apropriar ali na escola não estão provocando sentido, não estão transformando a sua vida. E, às vezes, ela fica louca para chegar em casa para fazer aquilo que ela gosta. Então, o grande desafio é, de fato, trabalhar junto aos processos de escolarização, primeiro, para os professores terem condições de trabalho para, de fato, desenvolver uma atividade docente que permita produzir sentido a alunos e professores. E não todos funcionarem a toque de caixa a cada 50 minutos trocando a disciplina, professor, aula dada, aluno, aula copiada e pronto, acabou. Então, o questionamento é muito mais amplo do que apenas olhar o que tem que ser desenvolvido e quais são os passos para chegar nesse fim. Acho que quanto mais a gente corre, menos a gente pergunta sobre o processo que temos vivenciado, inclusive, e reproduzido. Vou só trazer aqui mais um ponto, pensando mais uma vez nesse momento da pandemia de isolamento social. Percebam que quando a gente não produz o que deveria no nosso dia a dia, a gente vira e fala hoje eu não fiz nada. nada o quê? Nada produtivo. Por quê? Porque eu vivi, às vezes eu li um livro, às vezes eu arrumei algum canto aqui na minha casa. Percebam que o não fazer nada está muito mais atrelado ao modo como a sociedade nos enxerga e nós também somos essa sociedade, senão a gente fica falando de algo que parece que é abstrato, mas nós também imprimimos na nossa vida, porque aprendemos a ser assim, essa visão da produtividade do desenvolvimento humano. Hoje eu não fiz nada, na verdade, hoje eu fiz muita coisa, muita coisa diferente do que talvez a produção exigir de mim. Até a forma como a gente se refere aos nossos próprios dias, né? Um dia útil é o dia em que se trabalha. É verdade. Isso é absurdo. É absurdo. O dia não útil é o feriado, é o fim de semana. Então, realmente, essa lógica é... Que venham mais dias inúteis, né, Jô? Por favor. O Alexandre Ufo pergunta como cuidar da inteligência emocional e a Gabi Machado pergunta como trabalhar a inteligência emocional em tempos de pandemia. Olha, acho que aqui eu vou transformar um pouquinho essas perguntas e falar dos aspectos emocionais e afetivos que nos constituem e do como a gente cuida disso a partir das nossas relações pessoais, né? Então, no momento no qual é exigido de nós o afastamento, na verdade, eu estou até trocando, né, em conversa com outros professores e outros pesquisadores. Não é um afastamento social, não estamos longe, é um distanciamento físico, porque buscamos a todo momento estarmos perto, nos relacionando, que seja por um vídeo, que seja por lendo um livro, né, porque a gente também se aproxima de histórias que são humanas, que nos levam a outros lugares e que nos permitem ampliar o olhar na realidade que a gente vive, né? Então, a arte, ela nos conecta como humanos porque a gente compartilha de emoções, sensações, percepções ao ler um livro, por exemplo, né? Então, cuidar dos nossos aspectos emocionais nesse momento de isolamento físico é cuidar do jeito que estamos vivenciando na medida do possível, né, o nosso dia a dia e de que maneira eles ocupam, acho que talvez um tempo real na nossa rotina, né? Então, não vai ter um jeito certo de cuidar, cada um vai saber o jeito que mais lhe proporciona, né, prazer, satisfação, vendo um filme, lendo um livro, conversando com uma pessoa que gosta, revendo fotografias, né? Então, são jeitos de nos conectarmos com outros seres humanos, inclusive, né, com a nossa própria trajetória, que não vai estar dada de antemão. Mas quanto mais a gente deixa que esses dias úteis nos ocupem, menos a gente talvez tenha cuidado das nossas relações, né? E principalmente quando a casa vira o local de trabalho, o pessoal e o profissional acabam se misturando e às vezes a gente se pega trabalhando em horários não comerciais porque o nosso local de trabalho acabou virando o nosso local de vida. Cada um na sua rotina vai conseguir talvez ter pistas, né, de como cuidar disso, né, porque a gente acaba sendo engolido mesmo. Esses dias eram 11h30 da noite e eu tava me vendo respondendo uma demanda que chegou pelo WhatsApp, né, eu falei, opa, peraí, é pra agora? É uma urgência? Então posso responder isso amanhã, né, mas a gente tá num ritmo, a gente entra num processo tão acelerado que se não parar pra pensar sobre, de fato, ele nos engole. Lucas Guzzo pergunta, inteligência emocional é um conceito real ou falácia pseudocientífica? Acho que mais uma vez, toda ciência ela é compromissada socialmente, mas basta a gente saber a qual compromisso esse tipo de produção que nos chega ele é constituído. Trago aqui pra você inclusive, por exemplo, o próprio conceito de dislexia, ele é compreendido de uma maneira bastante equivocada. Num linguajar bastante comum, a dislexia, ela é entendida como aquela criança que tá trocando letras no processo ali de escrever. Ah, mas essa criança é disléxica. A gente para pra pensar como alguém tem uma doença de algo que ela ainda tá aprendendo. Tem até um texto bastante interessante, agora me fugiu o autor, então alguém que não sabe andar de bicicleta já é desbiciclético. Enfim, percebam que o olhar científico dado a algum fato necessariamente vai estar atrelado a uma visão de mundo, a uma visão de homem, a uma visão de sociedade. Então, se eu fico convencido de que alguém possui uma doença de algo que ainda está em constituição, é uma perspectiva. E talvez eu vou constituir maneiras de reafirmar a minha hipótese que podem, inclusive, ter um quê? Um ar de científico, mas que não necessariamente vão corresponder à realidade. Partindo de uma perspectiva no qual o desenvolvimento humano não é fragmentado, de que ele não funciona cada hora um aspecto diferente, mas que tá tudo interligado, e nós como sujeitos, quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve e não apenas em uma esfera da nossa vida, talvez nessa perspectiva pensar em inteligências que são diversas e que devam ser trabalhadas e alcançadas estão partindo de lugares de fala muito diferentes e trazer intervenções na realidade muito diferentes também. A Mario Shizumi quer saber qual a relação do tipo de inteligência com o desempenho em certas atividades e hobbies. A teoria das inteligências ela se liga bastante com a percepção de desempenho, eficácia, eficiência, no qual é um linguajar bastante típico, né, da sociedade que a gente vive hoje. Então, tudo que a gente faz tem que ser medido, tem que ser pensado, tem que ser no menor tempo possível. Um livro lido num curto espaço de tempo não vai proporcionar a mesma experiência se ele fosse lido em mais dias, por exemplo, em mais meses, né, então percebam que não é buscar o desempenho que vai buscar o melhor jeito de ser ou estar, né, mas sim muito mais o processo e a qualidade daquela relação que esteja na leitura do livro, por exemplo, que vai contar o contato daquele sujeito com aquele instrumento, né, com esse livro ou com essa produção humana ou com uma obra de arte, por exemplo, né, vão ser sensações, emoções diferentes que vão, inclusive, nos abrir caminhos diferentes para compreender e acessar a realidade. E aqui eu trago a arte mais uma vez porque ela não encerra por si só todo o contato que a gente vai ter com ela, né, ela vai provocar na gente emoções, sensações diferentes, né, maneiras de estar na realidade que são provocadas, né, pela arte que nos conecta como humanos porque é uma atividade especificamente humana, né, a produção de cultura, produções artísticas e que ao mesmo tempo que nos conecta em algo que é comum nos singulariza a partir da nossa própria trajetória. O perfil Franci Plácido pergunta inteligência coletiva? Acho que a gente poderia dizer muito mais de conhecimentos, né, apropriados historicamente pela nossa espécie, né, que vão sendo passados de fato de geração a geração e que precisam ser aprendidos, né, então quando a gente pensa no arcabouço humano já criado de instrumentos e de signos que nos ajudam, né, a nos relacionarmos com a realidade, é importante ter em mente que tudo isso vai constituindo também condições, né, de desenvolvimento para nós que de alguma maneira são coletivas, né, porque foram criadas a partir do esforço, né, da nossa espécie de buscar corresponder às nossas necessidades, né, e aí a gente vai transformando a vida concreta na busca mesmo, né, de corresponder a essas necessidades humanas que são cada vez mais específicas. Então, talvez seria mais coerente a gente pensar de fato na cultura, inclusive cultura humana é redundante, né, só a nossa espécie produz cultura. Acho que é interessante pensar nesse coletivo principalmente a partir da apropriação desses conhecimentos que foram constituídos historicamente. O José Carlos tem uma curiosidade, por que as pessoas ditas inteligentes costumam ser arrogantes? Olha, mais uma vez, o acesso ao conhecimento não nos define quem somos, tá, ele nos amplia as possibilidades para o desenvolvimento, mas não apenas conhecer vai me fazer ser uma pessoa de tal ou tal jeito. É preciso que a gente busque uma educação que seja com o máximo de acesso possível, uma educação de qualidade, uma educação que trabalhe para além, né, de conceitos, que a gente tenha tempo e espaço para conviver, geralmente, nos contextos escolares, o tempo para que a gente encontre outras pessoas de fato e converse, ele é muito reduzido, né, acaba sendo a entrada, o recreio e a saída. É preciso que a gente defenda que a educação de qualidade, que sejam dadas as condições de trabalho para que ela aconteça, para que de fato a gente pense em nos constituirmos de uma maneira mais ampliada e que estejamos compromissados com a transformação social. Acho que seria mais interessante a gente pensar que os motivos que levam, por exemplo, ao estudo do ensino superior sejam muito mais voltados, né, a transformar a nossa realidade do que eu ter um bom cargo e um bom salário. Não tenho uma explicação direta, mas eu acho que é um ponto para a gente pensar, a nossa sociedade capitalista conta para nós de que eu sou responsável pelo meu sucesso, eu devo dar conta daquilo que eu quero alcançar. E, na verdade, se cada um olha apenas para a sua própria trajetória e para o seu próprio sucesso, a gente acaba se esquecendo que fazemos parte de um coletivo e que o acesso ao conhecimento, ele deveria ser socializado como uma produção histórica humana e não como instrumento de divisão de classes sociais. não é porque o sujeito nasceu ruim ou isso ou aquilo, não são características inatas mais uma vez. E, do mesmo jeito, a gente não pode fazer uma relação binária de acesso ao conhecimento mais menos arrogância ou não acesso ao conhecimento mais ignorância, isso não é real. A Ana Vitória pergunta, por que o sistema nos obriga a aprender com a inteligência tradicional? Seria bom inovar? De fato, seria importante a gente pensar cada vez mais em como temos produzido o acesso aos conhecimentos e de que maneira a nossa sociedade responde às necessidades criadas por nós mesmos. Pensar em instituição escolar é pensar em um projeto que é de sociedade, que é de governo, enfim, que se organiza em especial na realidade brasileira de uma maneira bastante particular e que também conta como nós, sociedade, entendemos a escola e produzimos quem frequenta a escola, quais são aqueles que a acessam, de que maneira a gente talvez não questiona mais a existência, inclusive, de instituições públicas e privadas com a mesma finalidade social, com a finalidade de apropriação dos conhecimentos. Tudo isso faz parte de uma análise que está para além da escola e está para além do desenvolvimento humano como uma resposta do sujeito para ele mesmo. Camila Turati Pessoa, muito obrigada pela tua participação aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. A conversa foi extremamente agradável, foi muito bacana, muito rica e eu espero que em outras oportunidades a gente possa te ouvir de novo aqui no programa. Eu que agradeço, José, sempre um prazer poder falar sobre desenvolvimento humano, aprendizagem. Estamos no espaço da Universidade Federal de Berlândia, então também convido para que naveguem nas revistas da Universidade Federal de Berlândia, produções científicas que são produzidas com muita seriedade, tem o acesso gratuito, então basta acessar, ler os títulos, ler os resumos e conhecer um pouquinho mais também do que a gente tem produzido dentro da academia. Afinal de contas, uma universidade pública, gratuita e de qualidade tem que se voltar à sociedade como um todo, não ficar apenas dentro dos próprios pares. Então é sempre um prazer estar compartilhando aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muita gente manda as dúvidas que tem pelo Instagram da UFO, mas agora o Ciência ao Pé do Ouvido tem o WhatsApp e por áudio é garantido que a tua pergunta vai ser respondida durante o programa. Para facilitar, já salva aí 99662021, DDD34, né? Com a sua voz, esse podcast fica muito, muito, muito mais legal. E além do perfil no Twitter, arroba ao pé do ouvido pod, esse pod com D mudo no final, a gente também está no TikTok, arroba Ciência ao Pé do Ouvido. Para quem prefere e-mail, sempre tem a opção do comunicaciencia arroba UFO.br. O Ciência ao Pé do Ouvido é um projeto da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, coordenação pela jornalista de Ellen Borges. Nas redes sociais, Rodrigo Souza e Laura Justino, voz que você ouviu introduzindo as perguntas que a gente recebeu no Diz Aí dessa edição. Ambos estagiários graduandos em jornalismo. Toda a comunicação imagética dessa temporada, Viviane Aiko, estudante de design, também estagiária. Apresentação, roteiro, produção, captação de áudio, as entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem e finalização são por minha conta, Josiele Ingrid. Eu agradeço o seu play, o interesse que você demonstra ao nos acompanhar por aqui e todo o conteúdo que a comunidade da UFO produz em ampliar ou aprofundar os níveis de discussão sobre diferentes assuntos que estão aí, sempre no nosso dia a dia. Ciência está em tudo, né? No próximo episódio, as nossas vozes e os nossos ouvidos se encontram de novo. Até lá, se cuida, um abraço pra você, fica bem.